Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Também temos aqui o Papoca Menino, fala aí Papoca, Luquinha Chupetinha, Gabriel Matheus, também temos aqui o Maluco, o Gaguinho, gente boa, e o João Santos, que é o Sporting. Beleza, então vamos lá acelerando aqui essa ratoeira, já começaram querendo me rodar, vai tomar no meio do cu, seus filha da puta, quem me rodar a mãe tá sentando na do jegue, bem gostoso ainda, coitado do jegue pra galera. Eita, Papoca agora é mil, grandes bosta que o Papoca é mil, com hack né Papoca? Aquele é uma pomba, foi glitch, viu? Glitch, ó. Papoca não tem vida social, mano. É, tem um curso, engraçado, tu fica falando isso, mas eu tava na minha namorada, vocês não entram mais pra gravar comigo. Eu tava na minha namorada, eu tava. Mentira, que cê tá ralanada, rapaz, cê tava lá porque... Ô, Luquinha, eu até que tu tava na capa. Eita, porra, esse baguinho aqui. Tava o prisinho que o senhor não tava não, ô, Chupetinha. Eu tava. Eu tava na hora que a minha menina falou lá. Eu tava, eu tava também. É Tainá, sei lá. Tainára. Tainára, nome de índia, deve ser aquelas gordas, fedorentas. É gostosa, porra. É gostosa. É lapada, 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 lapada. É, vai ver a lapada na alheia. Pai dela, deixa o pai dela assistir esse vídeo. Ela tem pai, não, ela achei... Ei, ei, mas a mãe dela é mó limpeza comigo, eu dou mó falar a mãe dela. Ah, sim. E a mãe dela é gatinha. É, mas que malucuda, tu sacou aqui, ô. Né, eu não, trouxa. Eu tô com o carro... O meu que é o Ader Dourado? O Ader Dourado sou eu, mas eu não fiz nada contra você, não. É tu? É, contra mim. Não, mas tem contra o meu carro. Porra, velho, não consigo pegar cinco pontos. Ô, besta, tem a rampa ali, tem um bug. Você não viu, não? Você não prestou atenção que a rampa faz você jogar, joga você de volta pra trás. Você quer que eu faça o quê? Eu sei, princesa. Então, namora, namora índia, Tainára. É Tainára. Tainára, aquela que gosta de sentar na rara. Na minha vara, ô. Ainda bem que é na sua, né, Popoca? Se ela é sua dona, tá bom demais, né? É bom, né? Se não sai que tá com a minha vara em outra também. Taca de pau, taca de pau. Taca de pau nesse carrinho, Marco. O meu carro capotou, não acredito. Eu capotei no teu carro. Que beleza. Errou! Vamos lá, galera. Lembrando que o link dessa corrida não vai tá na descrição. Eu tô conseguindo pegar o link. Então, no dia que eu conseguir pegar, eu coloco. O bagulho tá foda aqui, velho. Tá complicado. Acho que o Luquinha vai conseguir me passar a lista de jogos, né, Luquinha? Se ele me passar a lista de jogos, eu já vou colocar direto a lista de jogos aí pra vocês. Luquinha, eu sou foda. Não, mas não. Você não é foda, não. Você é... É voz de mulherzinha, isso sim. Você é punha-dinha. Fã de princesa? O Luquinha tem voz de menina. Mas não sou, não. Canta aquela música, vai. Ainda sou uma garotinha. Vai, Luquinha, vai na tua voz. Vai te fuder, vai. Rodado, vai querer me rodar mesmo? Não, não quero rodar, não. Tô de boa, sérião. Eu vou rodar. Você vai rodar porque você é bicho. Rodar! Faz isso não, papo. Que risada, né? Nossa, Luquinha. Claro que essa risada aí, velho. Ai, caralho. A risada do Luquinha. A risada do Luquinha é forçada, velho. Não é, velho. Não é, velho. É sim, é sim. Não é, não é. É sim, é sim. Mentira. Mas o Snake não força, não. Snake é aquela merda mesmo. É, a estrela também. A minha também. Não. Quem muda essa corrida aqui? O Luquinha se fez dela. Porra. Pode falar, ficou muito foda. Ficou noob. Ficou sim. Não. Eita porra. Vou dar dislike na coelha. Também. Vai tomar no cu, mano. O carro que bateu ali, ó. Que raio. Jé. Jé. Jésuuuus. Apagar a luz. Mano, isso é igualzinho. Sua voz é igualzinho a voz do Tata, mano. Que ta... Um dia é o Didi, outro é o Tata. O Tata do Didi, velho. É o Salsicha É o Salsicha Meu filho Quando ele chega no hambúguer É que ele não se ligou ainda da voz dele Eu paguei Eu paguei Datão Eu paguei Datão Eu paguei Datão Eu xento Rai Eu paguei Eu paguei Eu paguei É melhor que o Michael Dodd Michael Dodd Michael Dodd Michael Dodd do que? Dodd do 51 É Dodds É aquele Doddzinho que pega lá nos pôs Fuleiraria 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 Que fuleiraria É da minha frente Datão Risada Toda vida que eu entro Numa sessão, o João Pedro Wain Se eu juntei aqui na minha corrida Manda pra boca Ei Se me girar Eu vou te fuder Loquinha Gira, gira, vai pra passar ele Vai, vai Ah, não peguei o checkpoint, não Chupa, seu otário Sabe por que eu ia te girar? Porra, né Teu carro tá... Eu vou gozar Vem que a noite tá capirando Vou cortar tua boca Galera, ganhei do Papoca, ganhei do Luquinha Meus patos, agora eu tô virando um monstro na corrida Vem monstro Vem monstro Vem monstro Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda, favorita desse vídeo Não era inscrito no canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição E o teto 11, 22, 33, 44, 55 Tomando isso aí, chupa E aí, é isso Desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui! Fui!